Três aparelhos em um. Esse é o conceito do novo aparelho dobrável das TCL. Segundo o anúncio da empresa, o celular, phablet ou tablet, vai mesclar vários aspectos da nova tendência do mercado de smartphones. Vejam detalhes. A fabricante chinesa TCL apresentou o conceito do Fold-on-Roll, primeiro aparelho dobrável da marca. De acordo com a empresa, o dispositivo é um telefone com tela de 6,87 polegadas que se transforma em um phablet de 8,85 polegadas ou um tablet de 10 polegadas. A TCL não forneceu mais detalhes sobre o aparelho, apenas disse que a empresa ainda está explorando as especificações técnicas do dispositivo. Então, pelo andar da carruagem, parece que o smartphone conceito Fold-on-Roll não vai chegar tão cedo ao mercado. Não é de hoje que a TCL parece estar animada com a possibilidade de lançar um aparelho dobrável. Durante a edição de 2021 da CES Consumer Electronics Show, a empresa já tinha apresentado vários conceitos de telas flexíveis. Se um deles realmente se tornar realidade, a TCL pode se tornar uma forte concorrente no mercado de smartphones dobráveis. E os registros da pandemia no Brasil continuam assustadores. Vamos então aos números mais recentes, atualizados nesta quinta-feira pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas, foram registradas mais 3.560 mortes. O número acumulado de óbitos chegou aos 365.444. Tivemos outros 73.174 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Com isso, o total de contaminados já é de 13.746.681. E o número de recuperados está em 12.236.295. E a pandemia parou muitas atividades do dia a dia. Mas o que não muda é a chegada das contas. Essas realmente não param. E tem uma coisa curiosa. A Serasa descobriu que mais de dois terços dos brasileiros têm uma prioridade clara. Tem uma conta que eles não deixam de pagar de jeito nenhum. Sabem qual é? Acompanhe. A pandemia de Covid-19 assola o Brasil a ponto de mudar a ordem de prioridade dos consumidores na hora de pagar as contas em dia. Conforme pesquisa divulgada pela Serasa, 77% dos brasileiros preferem Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e outros serviços de assinatura em vez das contas de celular, internet, serviços básicos e até planos de saúde, quando o assunto é pagar até a data do vencimento. Segundo os especialistas em comportamento do consumidor da Serasa, os resultados são um reflexo de como a pandemia afeta a vida das pessoas em um período com poucas opções de lazer. As assinaturas de streaming oferecem uma ótima relação de custo-benefício. O valor costuma ser baixo e oferece diversão para toda a família. E claro, o segundo colocado no ranking de pontualidade de pagamento são justamente as contas de celular, internet e telefone fixo. Para ter e usufruir das plataformas, é preciso estar em dia com essas contas. Agora, o último colocado no ranking da Serasa é a quitação de empréstimos com amigos ou parentes. Apenas 55% dos entrevistados pagam em dia. Apenas 55% dos entrevistados pagam em dia.